Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja 100%. E galera, seguinte, hoje a gente vai falar sobre um documento de uma nova patente atualizada do controle do Playstation 5. Pois é, galera, aqui como vocês podem ver na imagem, tem quatro botões, quatro novos botões que serão adicionados. E uma coisa que chama bastante atenção é que não vai existir mais o controle home no controle, igual a gente vê do Playstation 4, aquele botãozinho do meio, onde você vai na tela inicial do console e tal. Porém, esses detalhes que são muito importantes sobre esses novos botões, é o seguinte, galera, De acordo com essa documentação, uma coisa bastante interessante é que essas teclas não foram colocadas só pra melhorar na jogabilidade, na rapidez. Isso aqui usa-se muito em Call of Duty, muita gente adquire controles Scoof, não sei se vocês conhecem, mas são esses aí que estão aparecendo na tela. O intuito desses controles é a parada de Rapid Fire, tá ligado? De deixar lá aquele delayzinho de milissegundos na hora de dar um tiro, tá ligado? Você vê um inimigo primeiro, ou ele te vê primeiro, mas se você tiver um Scoof, você sai com vantagem, porque você consegue atirar com mais facilidade, mais rapidez, certo? E é o seguinte, vocês sabem que a Sony, recentemente, ela publicou uma documentação também referente, Na verdade, ela lançou, né, um gadget, na verdade, que você coloca no controle do Playstation 4, tá? Esse gadget aí, ele adiciona algumas melhorias também, só que nada comparado a isso que a gente tá vendo aqui, tá? No controle do Playstation 5, certo, galera? É o seguinte, esses quatro botões adicionados aqui, eles não só vão melhorar na rapidez, como eu falei pra vocês, Mas a intenção aqui, galera, da Sony, é que esse controle seja mais confortável em diferentes tamanhos de mão, tá? É bem legal isso e é bem interessante, tá? Esses outros botões, a gente vai ficar sabendo a respeito disso em breve, certo? Apesar da gente ver que o design do controle basicamente continua sendo ali, né, padrão, Tinha muita gente que tava pensando que o controle, ele ia ser, tipo, ia ser um gatilho só, não tipo R1, L1, L2 e R2 Ia ser um gatilho só, não, vai continuar sendo dois gatilhos, porém, com essas adições aí de novos botões, tá? E é bem legal que essa versão aqui, apesar, né, dela continuar sendo padrão, né, continuar não mudando muita coisa, Ela parece um pouco mais compacta, olhando na imagem como a gente pode ver, né, E é bastante interessante que a empresa pode fazer com que isso vire uma coisa padrão, né, como nos controles SCOOF, Isso é bem legal, mano, isso vai ser muito da hora, principalmente pra quem joga FPS, tá ligado? Essas paradas aí melhoram muito, muito, tá, galera? E é o seguinte, em breve eu vou compartilhar com vocês mais informações, mas pelo que parece, né, A Sony, ela registrou uma patente, digamos que, atualizada, por quê? Porque antes eles tinham registrado uma patente do DualShock 5, mas não tinha adicionado esses novos botões, Que em breve eu vou compartilhar com vocês, né, pra ver necessariamente, de uma forma mais consistente, O que ele realmente vai oferecer pra gente, beleza? Mas é bastante interessante, eu já joguei com o controle SCOOF, é extremamente diferente, tá? Você com o controle SCOOF, você tem muito mais agilidade na hora de, né, executar uma ação no botão, E isso é bem legal, e uma coisa que me chamou atenção também, que eu não sei o que eles vão fazer, É a ausência do botão Home, como eu falei. E galera, um detalhe bastante interessante, além de todos esses, É que, é, houve uma menção de que esses botões, eles podem mudar de lugar, tá? Isso é muito legal, isso significa que a parada vai ser totalmente personalizável, Pra se adequar a mãos diferentes, né, tamanhos de mãos. Pois é, jovens, em breve eu vou tentar compartilhar mais informações com vocês a respeito disso, tá? Mas sim, jovens, pelo que parece, o controle, ele continua, né, Sendo o seu mesmo design, apesar de tá parecendo um pouco mais compacto, A ausência do botão Home e esses quatro novos botões, como a gente pôde ver na imagem. Belezeira? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, E eu espero que vocês tenham um 2020 repleto de produtividade e muita conquista. Tamo junto, jovens!